Música 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 Isso é trabalho de mais velha Isso é trabalho de mais velha Isso é trabalho de mais velha Música Confundi no adeus atila Com essas crianças Eu sou a mama dessas mamas Eu vim dar mudança da mamãe Maman Eu vim para dar a mamãe Maman Maman Eu vim pra dar a mamã Eu vim pra dar a mamã Eu vim pra dar a mamã Eu tenho papaca na mão Preparada para cortar ponta Aquelas que cantam pra esteira Eu regressei para a terra esteira Vocês serão penalizadas Tarei tanta insurrente rima Que acabarão hospitalizadas A culpa também não é minha A culpa também não é vossa Uma é que cê que tão no comando Mas a causa aqui tá com a filha Confundiram adeus a tila Com essas crianças Eu sou a mamã dessas mamãs Eu vim da mudança Mamã Mamã Eu vim pra dar a mamã Mamã Eu vim pra dar a mamã Eu vim pra dar a mamã Eu vim pra dar a mamã Seja bem-vinda a Tulana Tá bem preparada para ser matada Enquanto você come a carne é tropa Aqui já tá portuoso Balão bicha de todo jeito Eu faço o Kuduru bonito Eu faço o Kuduru bonito O Kuduru corra minha veia Ai sou Kuduru Eu faço o Kuduru bonito Eu faço o Kuduru bonito O Kuduru corra minha veia Balão bicha de todo jeito Eu boto no peito bito pro mundo Sou Kudurista até morrer Quando eu comecei a cantar Só insistir Eu arrumo a própria lixa Se deixou com o pé deus Aquila Quem não concorda Que se lixa Quem não concorda Que se lixa Mamã 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 Eu vim pra dar a mamã 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 Eu vim pra dar a mamã Eu vim pra dar a mamã Eu vim pra dar a mamã Vocês provocaram os dragão Quem se encontrava em desistão Agora vão levar castigo Essa foi só confundição Joyce play Puta Olha a liamba Sem esquecer o Arkadio Ai único Sem esquecer também o frego Tamo junto Olha a liamba Essa liamba é pra ti Ai sem esquecer Sem esquecer o Thiago Deus Adila A tempestade do Codoro